E olha só que visita gostosa hoje, nós estamos aqui no estúdio do fotógrafo David Murat fazendo uma seleção de fotografia que é bom para todo profissional, né David? É verdade, e está sendo um prazer receber você aqui e estar fazendo as suas fotos pela primeira vez. Bom, eu que agradeço. A gente estava conversando antes, né, como é importante para qualquer tipo de profissional, eu na área da comunicação, é óbvio, mas seja lá um médico, um dentista, um administrador, ter fotos profissionais sempre para estar atualizando as redes sociais, o site, é sempre importante contar com o profissional, né? O celular não resolve tudo não, né? É, não. Eu confesso que tem celulares hoje que faz mágica até, mas é nada como um fotógrafo para ter a visão ali do ângulo, a composição, as cores, é bem importante isso, ainda mais dependendo do segmento que a pessoa tem, para saber realmente o que ela precisa naquela imagem, né? Bom, nós estamos aqui no teu estúdio, porque eu quis fazer umas fotos de estúdio, mas é óbvio que também umas fotos lá fora também fica bonito, na hora do sol, num jardim. Pode ser num escritório, pode ser num jardim, numa praça. Ou numa festa? Ou até mesmo numa festa. E David, nós estamos no seu estúdio, você faz fotos externas também, mas qual que é a sua especialidade? Aquilo que você mais gosta de fazer? Moda, eu amo fazer moda. Moda não tem coisa melhor que fotografar pessoas. Amo, amo. E aqui a parceria com o Estúdio M, com a Cleo Lopes, é fantástica, porque a pessoa já vem, já traz a modelo, já faz o cabelo, a maquiagem, já sobe aqui para o estúdio e já fazemos a foto instantânea aqui na hora para ela. Você falou que gosta de fazer moda, você gosta de fazer corporativo também, você faz bastante corporativo, né? Eu faço muito corporativo, arquitetura, inclusive tem alguns clientes já conhecidos, renomados aqui em Rio Preto, que eu já faço para eles também, que são clientes especiais. É importante que as pessoas façam fotos profissionais até quem não seja de moda. Não tem coisa pior do que você ver lá uma foto velha, você trocou a cor do cabelo, não trocou a foto da capa do Face. É importante que essas fotos sejam marcantes para quem se vende como a gente, né? Sim, exatamente. Atualizando, abastecendo as suas redes sociais, é muito importante. Bom, aí eu quero fazer uma foto, eu sou uma profissional, quero fazer uma foto, como é que eu faço? Eu ligo aqui e aí eu trago dois, três looks, um look mais sério e tal, e eu fico à vontade, converso com você? Sim, é, inclusive eu tenho pacotes mensais, que a pessoa vem, vamos supor, vem toda segunda-feira, faz cinco fotos para ela já publicar durante a semana. Olha que bacana. É, interessante demais. Muitos já vêm, já trazem dois, três looks, como você mesma diz, e já fazem essa produção toda para já estar publicando nas redes sociais. Porque a foto é que chama atenção nas redes sociais, né? Foto é tudo, foto é tudo. A gente brinca, faz, faz, mas uma foto que tem a luz, um Instagram bem feito, profissional é outra pegada, né? Tem que ter um bom clique. E você tem um Instagram para a gente seguir você? Sim, DVD Morad. Você tem Face também, site? Facebook, David Morad, tudo que procurar por David Morad, DVD Morad, ou clique na foto que é a empresa DVD Morad. Bom, então a gente deixa aqui o teu WhatsApp na telinha. Vai estar aqui embaixo. Então obrigada, David. Eu que agradeço, Malu. Tchau.